AAAAAAAA Aqui não está nada! Ok, ficámos sem vídeos! Estão a ver isto? Estão, estão! Nós ficámos sem vídeos! Perdemos os vídeos! Só que deixei um ponto de vencer, até sabe que não apagaste. Está para mim apagaste. Não paguei nada, senhor! Tu como é que desapareceu? Se nada, não podia gravar agora! Não vais passar tu, aquela bodega! E pá, se não é tanto, só ver o que é que é para fazer. Se segue-se, como é que é? Como é óbvio! Sou campeão de vídeo! Sou campeão de alguma sexualidade! Sou assim, me calado! Estou a estar a dar uma chave! Olha como é que era pelo menos! Estás ao jogo, não é? Sim, olha como é que era! Ah, espera! Novo vídeo, Shane Dawson! O que vai ver o Shane Dawson? O paneiro! O que é que é que é isso? Um larilas! É isso que tens medo? Abusar! É só um moscado! Só! Foi só uma moscada! Os caras podes matar até! Se comeres! Cuidado! A bodega! Ainda não te controla-se, Coco! Dead to Sonic! Dead to Sonic! Estás sozinho! Olha por cima que foi tão divertido! Mas ficou de comprar o jogo! Estás a divertir agora? Estou ali nisso! Agora me diste o vídeo logo com a pressão do Youtube! Olha me diste o peido! O Carlos mandou! Um peido! Não é uma proposta boa! Não é uma bota de câmera que vai ajudar! Não! Eu sou o senhor! Ouça uma gritaria que a gente tinha que baixar o sol! Só tem que se aumentar a ver! É só ouvir! Tem que se meter no máximo no teu PC para ouvir! No meu PC! E no meu também tem que se meter no máximo! Fogo! Vias-me quando eu dei o rei de o balde horror! Esse não! É só vi-o-se muito bem! É esse mesmo! Muito bem! Este aí até eu assisti! Pensava que era o dia 17 e no final era o dia 19! E olha! Afinal! Não grito! Afinal! Não vou ver porra! Não! Ah! Sim! No Brace Yourself! É que é dinheiro no Brace Yourself! É isso que eu faço! Pô! Brace Yourself mesmo! Toma! Fazem som e carros! Estão desnuzidos! Com som! Não! Tem aslizante que era o podía! Tô! Com som! Estão doens! Tô! É isso eu cheio! Tô! Tem que ser meu o caminho! L興! Tô! 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 O que é que vai dar? O que é que vai dar? Com certeza que eu estou a menos da Tollar Não luta-as logo a diferença de todo o Bosco que diz playas Sim, acho que vai dar a pena Mas vai dar a pena mesmo E a gente vai dar a pena A gente vai dar a pena E o que é que o Bosco que diz E o que é que o Bosco que diz Que não estou a imaginar a estar a fazer ações corretas Espero que o GPS E o Paulo Mete no GPS O que eu posso dizer O que vai fazer? O carril? Ele vai dizer Vai para lá e eu caminha para lá Já fiz a prova. Já vai com os shortcuts? Não vai com o shortcut nenhum. As GPS que nos mandam dar um grande volta só que foi para aquilozinho. O sítio é daqui até aqui. Em vez de sair em frente, vamos dar a volta assim. Não, mas ele vai com o caminho mais rápido. Ah, bom. Então, fala-nos para o GPS. Se você gosta da China, bate o volta. Não mede a altura. Se tiveres subir uma grande rampa, aquilo pensa que ia sair em frente, estás a ver? Pensa. Olha, isto é que dá um peso de certeza. Ainda não matávamos este cais hoje. Ainda não matávamos este cais hoje. Ainda matávamos a 50 vezes, esse palhaço. Ainda não matávamos hoje, mas foi na brincadeira. Foi com o cara. Porque eu sou o cara que eu sou. Foi test drive. Agora eu não posso ver que este cais está a frente. Já não posso ver ninguém este cais está a frente. Já não posso ver ninguém este cais está a frente. Eu posso ver ninguém. Não posso ver ninguém. É um meu material. O papel horrível. E o que vocês сильores ficamfikando. Você não me foi esquecendo. O caminho? Não posso ver ninguém. Eu posso ver que eu sofød полностью. ud assez... no no no, hã, hã , hã, 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 hã? A SONY! Lady Gaga is a MEDEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! EM TRESTRESTRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Há uma video em que tu gritas Lady Gaga has the penis! Acho que ele.... ele me teria gustado isto.... Lady Gaga has the penis, Lady Gaga has the penis! Eu acho que ... Vamos usar uma das Avas... Acho que foi neste aperfei do Sonic. Mas foi ... Foi muito bom SONY e começamos a escolher uma lontana com espirulados a banar e o que mais quiseres... espirulados a banar... nada disso só se foi o teu como eu estava aqui bem guardadinho não sei paraquê quando foi a casa bem que ficou guardadinho? claro que não como é que eu vou a casa bem com aquele guardadinho? se você pode dar as mãos para vários dentes tu é que és uma boa denta para vários momentos mas queridos nem tinhas dito a tua mãe é que és nunca o que é? é que já tinhas pedido a autorização para ir ao 5h de noite não nem imaginava que ias falar que íamos lá depois definavam onde é que estás toda a tua visão e depois fazia isso assim sim sim está a gostar? não era funny funny não mostrar outra vez a mesma cutscene? não 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 não